Eu duvido que se você tá assistindo esse treino, vai conseguir replicar ele do jeito que a gente tá fazendo aqui. Embora, embora, é o último sério, vamos embora. Só que 40 minutos e vocês viram, sem parar. Não trai, tem isso aqui que se dá pra sempre. Fala pessoal, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal da Integral Médica. E hoje vocês vão acompanhar um mega treino de glúteo. Pra quem não me conhece, eu sou a Isa Pessini, Miss Olympia, Miss Bikini International. Estou em preparação pra três campeonatos seguidos. E hoje vocês vão ver aqui o meu último treino de glúteo com o Johan, que vai comandar esse treino. E tô ansiosa, porque eu só sei o treino quando eu chego aqui na academia. Não faço ideia do que vai acontecer. Bom dia, quem não me conhece, eu sou o Johan. Gente, normalmente eu treino só, vocês vejam os vídeos com esses mamutes. Tiago Lins, Superman, Bruno Cruz. Então, mas eu também, sabe treinar pequenos, né? Ainda pra ter notinha, né? Foi muito, muito legal. A Isa mudou pra São Paulo, né? Então, cair nas minhas mãos, tá? Pra ajudar na preparação dela. Então, ela é atleta do Banaim, tá? Ele tá longe, então ele conversa com o Banaim como vai ser o treino da uma piquini. Porque é diferente, gente. Piquini, você sabe, é uma categoria, eu acho que é mais difícil pra preparar, tá? E eu fiquei sabendo que a minha última semana de preparação, o Johan tava sabendo antes de mim. Então, os dois aí, eu fico conversando e eu fiquei sabendo da minha preparação, da minha finalização só depois. O Johan já tava sabendo antes. Então, a piquini, gente, você sabe, é bem slim, tá? É uma categoria linda, maravilhosa, mas não pode ser músculo, tá? Então, é preciso fazer um tônus muscular, principalmente nos ombros, nos glúteos, tá? Uma cintura fina. Na verdade, ele nem tem cintura, tá? Então, ó, é proibido aumentar a perna. Não pode estragar o femoral, porque se o femoral é grande, o bumbum vai diminuir. Mas não pode ser um bumbum grande, igual na velha. Mas, então, é um trabalho bem localizado, sem atingir a musculatura de hipotrafia, tá? Nós estamos agora, a terceira semana junto, e eu tô sentindo já uma evolução, um pouquinho desses treinos, né? Ah, eu também, gente. É incrível, porque assim, eu sempre treinei sozinha. Então, eu sempre recebia os treinos, mas no dia a dia eu sempre treinava sozinha. E realmente faz muita diferença quando você tem uma pessoa igual o Johan, que não é qualquer pessoa, é uma pessoa que entende, que sabe, e que o trabalho dele não é só estar aqui, ou eu montar o treino, ou falar o que eu vou fazer, não. É entrar na sua mente e fazer até o seu limite. Então, ah, eu sou biquíni, eu não posso pegar muito peso, mas mesmo assim, o meu treino é muito intenso. Porque eu vou lá no meu máximo, ele me faz pegar o máximo no meu treino. E no meu limite, naquilo que eu posso fazer, e nas limitações da minha categoria e dos exercícios que eu posso fazer. Então, tá sendo incrível. E essa é a terceira semana só junto, porque eu me mudei agora pra São Paulo e tudo. Então, a gente falou, não, já vamos aproveitar esse tempo pra essa competição, mas depois também pro Olimpia, que vai ser em dezembro, eu vou fazer esses três shows seguidos, que vai ser Denver, Las Vegas e depois Brasil. E aí eu paro, vou só pro Olimpia. E aí depois pro Olimpia a gente vai ter o quê? Cinco meses? Estamos juntos. Então, a Isa vai pegar essa coroa de volta, porque é dela. Eu vou ajudar com tudo que eu consigo, o que eu posso, e nós vamos pegar a sua coroa de volta, porque ela é sua. A Isa não precisa de hipotrofia, então ela não precisa muito descanso entre uma série na outra, tá? Porque ela não precisa recuperar toda a força. Então, eu faço um trabalho sem descanso. Vamos fazer agora avanço. Passada, na verdade, com a perna aberta pra fora, pra eliminar o mais possível quadríceps e entrar no futuro. Passada, na verdade, com a perna aberta pra eliminar o mais possível quadríceps e entrar no futuro. Passada, na verdade, com a perna aberta pra eliminar o mais possível quadríceps e entrar no futuro. Passada, na verdade, com a perna aberta pra eliminar o mais possível quadríceps Passada, na verdade, com a perna aberta pra eliminar o mais possível quadríceps e entrar no futuro. Passada, na verdade, com a perna aberta pra eliminar o mais possível quadríceps e entrar no futuro. Passada, na verdade, com a perna aberta pra eliminar o mais possível quadríceps e entrar no futuro. Ele é praticamente manter a preparação Então a dieta ainda continuou um pouco mais baixa Porque não tem por que aumentar agora Porque seria muito próximo Mas o feedback que eu tive do New York foi muito bom Então eu fiquei em segundo por um ponto E eles falaram que não é mais condicionamento O volume de perna e glúteo tá ok Eles só querem um pouco mais do detalhe Da inserção mesmo Então é continuar trabalhando Eles falaram que eu evoluí muito Do Arnold pra cá Pra vocês verem, no Arnold eu fiquei em quinto Em quarto E a Laura ali em primeiro Nesse campeonato eu fiquei em segundo por um ponto dela Então, ou seja, já foi uma evolução muito grande Então foi isso Foi isso que nós queríamos Saber se estávamos no caminho certo trabalhando Então por isso a gente vai nesse outro Que vai ser o mesmo árbitro Pra mostrar pra ele Que a gente está trabalhando nisso Pra ver o feedback dele de novo E nesse quem vai estar Vai ser a Ashley E também fica na minha frente no Arnold E também quero estar lá do lado dela no palco Com o mesmo árbitro Pra ver qual vai ser o feedback deles Em cima dessa competição Pra gente continuar trabalhando com o Olimpia 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 Estava conversando ontem com o Panayim, então hoje é o último treino de glúteos, antes do campeonato. Ele falou que o Johan faz um trabalho, um treino de perna metabólico, sem muito intervalo, carga no limite, sem agachamento, sem leg press, sem flexura e sem extensura. Então eu totalmente estou respeitando isso e estou procurando montar um treino exatamente em cima desse. Tem mil exercícios em variações. Nessas três semanas que eu estou com o Johan, a gente já fez vários treinos diferentes para glúteos, isolado mesmo, para você sentir bem. O último eu treinei na quinta-feira, hoje é terça, na quinta-feira passada. Até ontem eu ainda estava sentindo. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que até amanhã vai estar 100% para treinar de novo, para começar a doer de novo. Vamos. 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 Vai cinco. Vai. Sobe. Contrai. Isso. E duas. Uma. Vai. Um. Três. Ok. Na começo, nos primeiros treinos, ela asustou um pouquinho acho que com... com uma carga, com umas repetições, porque a treina sozinho, como ela falou, é um pouquinho diferente. Você para o quanto você acha que você não aguenta mais, tá? Mas ela aguenta. Então, aqui, agora, está fazendo a diferença, porque ela está pegando, lógico, mais carga e vai mais no limite dela. Nesses campeonatos que ela vai fazer agora, eu acho que é muito importante, porque, principalmente na categoria biquíni, são os últimos ajustes, ajustes na final, é fundamental. Então, você muda, na verdade, como a abape na comida nos últimos dias, nos últimos campeonatos, nos últimos dias de campeonato, você muda o corpo. Então, se você está vendo, a Wanaim, olha, ela está muito forte, tá? Ele deixa ela um pouquinho mais murcha. Então, esse você faz com esses últimos ajustes. Por isso, é importante, ela vai competir, para ajustar exatamente para X, para Mr. Olympia, a posição dela e no corpo dela. Vamos. Vai, sobe, sobe esse bumbum, vai. Vai. Encontrai. Três, isso. Isso. Vamos. Uma. Troca. Sobe mais. Isso. Vamos. 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 Olha, ela é toda delicada, olha a cara dela, a mãe, no último mês ela assistiu o vídeo com a mãe, eu acho que não posso ficar na frente da mãe dela, não. Tadinha, pra que isso? Que sofrência. Isso, isso, vai Isa, já, já, senta. Tuma? 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 Tchau. E nem mostra pra ela, nem fala pra ela. Eu nem olho, gente, nem olho. É igual série, antes de ser três circuitos, quatro, cinco, eu parei de contar, eu paro de contar em quinze, quando eu vejo que é quinze e não parou eu falo terror, agora vai ter quarenta minutos. Mais do que quarenta minutos nem vale a pena, porque o senhor nem vai aguentar. É assim, gente. Às vezes ele se empolga, né? Às vezes ele se empolga, o outro deu uma hora e alguns minutinhos, mas foi porque era o último mais, essa semana, é o último da semana antes da competição. Semana passada foi o último mais intensivão mesmo que a gente fez. Aí, mas esse daqui a gente tem que tomar cuidado também pra não, com muitos exercícios, né, porque eu não posso ficar com farnichado e nada, porque a competição já tá aí. É, não pode ser tolerido também, né? É, senão eu vou subir no palco como, né, gente? Fazer as coisas. Não dá. É, não dá. Tem que ser um bumbum. E isso aqui? é glúteos junto com o ativisório do femoral, tá? Esse é o segredo da Quintana Cota. Elevação pélvica, passada, tá? Esse exatamente é o trabalho. Eu vou pegar rapidinho uma coisa pra sofrer mais ainda. Igual o João falou, o treino vai ser aí mais ou menos quarenta minutos, cinquenta minutos. A média, aí o pessoal fala, mas não é uma hora e meia? Duas horas de treino? Só quarenta minutos? Só que quarenta minutos, igual vocês viram, sem parar. Aqui eu tô parando um pouquinho porque foi lá pegar o aparelho e já tá chegando, já vou começar de novo. Mas é sem parar, não tem descanso, é de um pro outro, é circuito. E são quarenta minutos do seu dia dando o seu máximo, então a gente se entrega ao máximo aqui. Eu não dava nada pra esse exercício. E aí? 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 Desteira inclina da de esteira inclinada? É? A lá? Aqui tira já do pé, o senhor. É gente, eu sei que tem muita gente aqui no canal que as vezes não conhece muito a categoria biquini, as vezes fala, ah, é uma categoria muito magra, uma categoria que não treina. Existem os padrões diferentes em cada categoria Então a gente tem que respeitar o padrão de cada categoria A gente treina no nosso limite, no nosso máximo Pra aquilo que a gente precisa mostrar em cima do palco Então vocês estão vendo aqui Eu duvido que se você está assistindo esse treino Vai conseguir replicar ele do jeito que a gente está fazendo aqui Sem colocar um descanso a mais no meio do treino Sem parar um pouquinho, sem tirar uma série Sem tirar uma repetição Porque realmente é intenso Então vocês, às vezes Eu espero que nesse vídeo vocês consigam sentir Realmente como está sendo esse treino E como está sendo o sentimento de estar aqui Indo pra fora, fazer três competições seguidas Vai ser um sábado atrás do outro Já fiz duas competições seguidas, mas nunca fiz três Sai de uma competição, já emenda em outra Depois emenda em outra Isso com viagens A última vai ser aqui no Brasil E eu estou colocando todo o meu amor e minha dedicação nisso Independente do resultado do palco É claro que eu estou indo para buscar o primeiro lugar Eu quero muito ganhar os três campeonatos E eu estou trabalhando para isso Mas eu sei que dia a dia eu estou dando o meu melhor aqui E eu tenho uma equipe sensacional Hoje eu posso falar que eu tenho um time completo comigo e uma preparação Vai Vai E aí E aí E aí Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos, vamos, duas, uma, ae, isso, vai, vamos, vai, vamos, vai Isa, vamos, sobe, isso, vai, 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 cinco, uma, ótimo, sobe, contrai, pensa aqui de se dar fazendo, isso, isso é o bumbum, ae, 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 a caramba, foi. Muito bom, nossa é uma delícia treinar. Uma delícia. Se entrega, se entrega total, muito bom. Mas sem, igual eu falei pra vocês, deu 47 minutos de treino, mas 47 minutos do dia dando o seu máximo. Então você que falar, eu não tenho tempo de treinar, eu tenho só, eu duvido que você não tem 30 minutinhos, 40 minutinhos por dia, se você somar todo o tempo que você fica rolando aí o feed do Instagram à toa, só pra ver conteúdo, igual esse treino, pra vocês saírem daqui com aprendizado e aprender a treinar de verdade, tudo bem, agora pra ficar à toa, soma todo esse tempo aí, faça um treino intenso. Tenta fazer um dia um treino com o Yohm, acho que não tem como, a agenda dele é muito lotada, eu tenho sorte de conseguir o horário. Mas aqui no canal vocês podem pegar conteúdo, aplicar, pegar uma dica, um movimento, aprender um pouco mais sobre a categoria. O Yohm explicou muito bem aqui as limitações da categoria, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com isso e conhecer ainda mais a categoria, aprender um pouco mais do esporte. Essa é nossa intenção aqui, mostrar pra vocês conteúdo de verdade, treino de verdade, a câmera, ela só acompanhou o que a gente faz aqui todo dia. Mas o nosso treino foi o que sempre é, não é nada a mais, porque tem uma câmera aqui. Esse é o nosso treino. Isso, acompanha o integral, vocês vão aprender muito com os treinos, você vai ver a vida dos atletas, verdadeiro, né? O dia a dia da Isa, o treino da Isa, é assim mesmo, tá? É nada de mentira, nada assim, é um treino puxado, todo dia vai ser assim, tá? É um melhor canal, tem os melhores atletas, os melhores treinadores, né? Por isso, integral é número um. Melhor conteúdo. É. E aí Tchau. Tchau.